Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, entrando pra vocês mais um vídeo do canal e novamente aqui com o Call of the Mobile Novamente, depois de 150 anos mais ou menos, tá ligado? Trazendo pra vocês Call of the Mobile, inclusive tá baixando a atualização do bagulho, mano Pra você ver quanto tempo que eu tô sem jogar isso aqui Mas enquanto vai baixar a atualização, vou pedir pra você se inscrever no canal, porque é muito importante sua inscrição Então se inscreve no canal pra você receber aí É, pra você receber não, né? Se inscreve no canal pra você assistir os nossos jogos aqui, acompanhar a nossa jogatina E também, não esquece de ativar o sininho, porque é muito importante você ativar o sininho Você vai receber aí todas as notificações dos vídeos que a gente fazia aqui no canal, certo? Então é isso, família, eu vou pedir também pra vocês, mano Link na descrição das plaquinhas decorativas aí Quem quiser uma plaquinha decorativa de games personalizada, enfim É só entrar no site lá e adquirir a sua, beleza? Então bora aqui jogar, mano, Call of the Mobile, depois de uma década sem jogar Estamos aqui baixando mais atualização, porque eu tô muito tempo sem jogar Então vai ser um bagulho muito louco aqui Depois de muito tempo voltar a jogar o nosso querido Call of the Mobile Onde eu trouxe bastante no canal também, Call of Duty, mano Call of Duty foi um dos jogos que eu mais trouxe pro canal, então Tô retornando novamente pra ele aqui E vamos lá, mano, vamos ver o que pega, vamos ver o que dá E também tem mais jogos pra gente tá fazendo vídeo aí pra vocês Mas por enquanto a gente vai de Call of Duty Será que mudou alguma coisa? Será que teve alguma atualização? Enfim Agora eu não lembro, mano, se é pelo Facebook minha conta, eu não lembro, mano Faz tanto tempo que eu não jogo Cara, a impressão minha tá voltando a ficar calor de novo, mano Tá muito quente, cara Tá muito quente, mano Tô me sentindo um espetinho, tá ligado? Fica lá na brasa, lá queimando É até eu, mano É eu Tô suando barbaridades Opa Coisa nova aqui, vamos ver Não vou pular não, vamos assistir junto Terminal Mapa novo, mano Mara Personagem nova também Armas They chase É VAP, meu parceiro Hum, granador Granador tudo, hein Só bala, meu parceiro Caramba Já tá na temporada 10, mano Isso é louco Realmente tô muito fora de padrão pra mim Vamos Vamos resgatar Ó, mudou de novo aqui, mano Vamos tocar aqui Que isso Arma nova Daorinha Resgatar Vamos resgatar a arma Beleza O que tem mais aqui Faz tanto tempo que eu não sei de nada Vamos confirmar aqui Não sei o que é isso Mas vamos confirmar Porque a gente tem que confirmar Caraca Já vi a braba, meu parceiro Que isso Beleza Toca aqui pra confirmar Vamos resgatar aqui também Ótimo Vamos partir agora aqui Para os benefícios Não dá pra Novo Mapa Ó, tem os mapas novos aqui, mano Battle Royale de Cumprimento de Batalha atualizado Daora, meu parceiro Personagem Pra Caraca, mano O bagulho tá Tá zica mesmo assim Tipo, vamos marcar todos como os links Que eu não vou ler, né Se tá ligado Que eu não leio Vamos marcar todos As recompensas aqui também Já era Finalization aqui E mudou, mano Mudou Formar equipe Novo O que é esse novo aqui? É eventos Ó, dá pra resgatar a granadinha aqui Do evento, pai Caraca, mulher O que é esse novo? Não quero ver Coleção extrema Em destaque Vamos ver Coleção extrema Experimente diversos modos extremos Experimente batalhas em Pine Não sei o que é Ultra Cadência Cadência eu já sei o que é Vamos fazer uma coleção extrema E depois uma Uma Pine Pim Não sei como é que fala Vamos fazer Pra ver qual é que é Só pra gente brincar um pouquinho Ih, mano Os caras tão avançaram demais Esse jogo E eu tô atrasadérrimo, mano Vamos, vamos Vamos iniciar aqui Bora pra ver Qual é que é Família Eu vou pedir aquela inscrição De você que é novo Que pulou de paraquedas E caiu bem no meio Da guerra Tá ligado Então essa é a hora De você se inscrever no canal Moleque E só vamos Família Bora que é nóis Dominação extrema Capture locais Pra ganhar pontos Continuamente A primeira equipe Atingir o limite De pontuação Vence Tá, esse mapa Eu já conhecia Beleza Beleza Acho que não mudou nada, né Tô jogando pra uma Carro de Carro de Já recarrega o bagulho Já recarrega o bagulho Recarrega o bagulho Já foi Já pegou Calma que estamos Dominando a área Levamos Que isso Moleque A gente já volta Bem demais Oi Chama no recarregado Oi, mais um Chama Tá muito bem, mano Faz tempo que eu não jogo A gente tá bem Carrega a parada Boa Vamos ativar nosso brinquedo Bora Ativamos nosso brinquedinho Agora vamos brincadinho Estrupiar agora Foi Beleza Já era Acabou Vitória Família Que isso Mano Trocando de lado agora Bom Famos bem Famos bem Gostei Achei bem interessante A partida E vamos continuar Na mesma pegada Agora não sei se Já tá Volta tudo de novo Do zero Aparece os malucos ali Aqui por dentro Foi Rega Nossa De onde veio De onde veio Da onde veio Essa parada Mano O cara O cara tá aqui Vai no helicóptero Vamos brincar Nossa Nossa Nem vi Pegou de lado o helicóptero está fazendo o arrastão sem sinal boa o que que é isso não sei de onde está vindo essa esse tiro mano tá com os efeitos meio sinistro eu tô por fora tá ligado que é muito tempo sem jogar boa boa caraca mano eu não tô entendendo essa parada velho a a a a Aí, mano Não tá entendendo Isso aqui é o que, cara? Familiar, deixa nos comentários, mano O que tá acontecendo desse tiro aí Porque realmente eu tô por fora demais Isso aí Tô por fora demais, mano O que tá acontecendo Acabou, família Acho que a gente venceu Tá aí, família Mano, depois de muito tempo sem jogar Calvador de Mobile Voltamos jogando aqui Mano, jogou demais esse jogo Não deu pra fazer o pain Mas eu faço o pain no próximo vídeo, beleza? Então se inscreve no canal aí Pra poder você ver o próximo vídeo E tamo junto, família Tamo junto Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe a sua família Link na descrição Dá plaquinhas decorativas aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, droide aqui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.